Após meses de espera, os futuros moradores do residencial Tommy Nagatani pegaram as chaves de suas moradias nesta sexta-feira. A solenidade de entrega aconteceu no Centro Cultural Nanuki e reuniu cerca de 700 pessoas. Na entrada do local, havia funcionárias da Secretaria de Assistência Social colhendo as assinaturas de alguns contratos que não puderam ser assinados a tempo. Segundo a secretária do órgão, Sandra Teixeira, por motivos de documentações pendentes, 40 contratos não seriam assinados na solenidade. Graças a Deus, hoje a gente está conseguindo entregar a chave das pessoas que assinaram os contratos. Ontem, na Secretaria, nós ficamos até às seis horas pegando a assinatura de alguns que o banco já tinha conseguido rodar, gerar os contratos. Hoje de manhã, você pode ver o pessoal que também está assinando e o banco ainda agora está fazendo mais alguns contratos. Então, na verdade, ficarão apenas 21 para poder depois estar discutindo com eles, que é pendência de documentação, que o banco vai estar passando. Neste momento, nós não temos a listagem desses 21 que estão pendentes, que o banco não passou ainda. Mas assim que nós estivermos, as pessoas podem procurar a Secretaria de Assistência Social e nós vamos dar orientação. Que documento que é esse? Qual é o prazo? O que o banco vai nos orientar? Mas hoje nós já fizemos, começamos a entrega, já entregamos alguma. As pessoas estão muito felizes. Nós também fizemos essa força-tarefa, salientando aí o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, do seu Ernesto, o banco que trouxe para gerar aqui em Rolândia esses contratos. Então, até agora, tudo correndo normal e esperamos entregar todas as chaves até segunda ou terça-feira, no máximo, de todos, inclusive dos pendentes. Mas essas pessoas que estão pendentes, não se preocupe. Vamos tentar resolver caso a caso. Nós temos a equipe lá na Secretaria, que eles já conhecem, para poder estar orientando como fazer o procedimento daqui para frente. Ou seja, as pessoas que tiveram essas pendências não vão pegar as chaves hoje devido a isso, mas vocês vão estar lá na Secretaria de Assistência Social para fazer atendimento a esses futuros moradores. Com certeza. Nós vamos estar mostrando, o banco vai passar para a gente esse relatório, qual o documento, qual é a pendência, o que precisa fazer e daí logo assinar esse contato e entregar a chave. Não dá para entregar a chave sem assinar esse contrato porque, de repente, a pendência é algum documento que demora e isso é uma questão burocrática, né? Mas as pessoas que pegarem a chave hoje já podem se mudar. Eu até falei para eles que vai estar um final de semana bom, gostoso. Então, eles podem estar já se mudando. Então, está liberado para poder entrar. E a construtora Prestes já está entregando a chave e um kit com a torneira e alguns outros equipamentos que eles tinham prometido. Então, as pessoas estão saindo aqui hoje já com a sua chave na mão e podendo já se mudar. Aos futuros moradores que já realizaram as devidas vistorias nas casas, mas futuramente venham a necessitar de auxílio ou passem por algum problema com a estrutura do imóvel, o apoio vai ser feito pela construtora responsável. Eles já fizeram, todas as pessoas, a inspeção da casa. Teve um momento anterior a esse, que cada morador foi, olhou, se está faltando alguma coisa. Então, eles fizeram essa inspeção. Caso aconteça, agora que mude alguma situação, eles podem procurar a construtora Prestes, que é ela que fez. Então, qualquer coisa na casa com relação à construção, eles podem procurar ele. Agora, a questão de documentação, o kitapendente pode nos procurar e a questão do contrato e daqui para frente o pagamento é com o banco. A gente tem que lembrar bem as pessoas. Não deixe de pagar a sua prestação para que não tenha problemas futuros com os contratos. Também não pode vender, não pode alugar. A gente já tem denúncias de outros empreendimentos que as pessoas estão alugando, estão vendendo. E esses processos estão no banco, na Caixa Econômica, porque o outro era empreendimento da Caixa. Então, assim, para que não tenha problemas da pessoa perder no futuro, essa tão sonhada casa que eles conquistaram hoje. Então, você que está aí em casa, que pegou a sua chave hoje, vá morar na casa, não venda, não alugue, não troque, para que vocês possam ter direito, depois, no futuro, da escritura dessas casas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL